Atividades lúdicas, palestras e participação das crianças nas preparações culinárias. É assim o funcionamento do projeto Saberes e Sabores. Gostei. Realizado em Governador Valadares. Os alunos de uma creche no bairro São Paulo participaram da iniciativa. Nossa equipe, claro, foi conferir de perto. E a reportagem está aqui. Pode balançar. Os alunos de três anos desta instituição de ensino no bairro São Paulo estavam focados nas atividades lúdicas realizadas por estudantes do curso de nutrição de uma universidade valadarense. As ações fazem parte do projeto Saberes e Sabores, que existe desde 2018. Esse projeto Saberes e Sabores, que a gente desenvolve na Univale, e por ocasiões vamos até as escolas, como nós estamos aqui na creche, para mim, ele é colocar em prática aquilo que a gente aprende na teoria. É multiplicar o aprendizado que a gente tem, tendo oportunidade de, já com as crianças dessa idade, aos três anos, já estimular, já procurar desenvolver hábitos saudáveis para a alimentação. Legumes, frutas e verduras. E quais os benefícios para a saúde? Tudo isso foi apresentado pelas estudantes. Para essa professora, atividades como essas ajudam no desenvolvimento educacional dos alunos. É muito importante a gente trabalhar sobre essa questão da qualidade da alimentação, da alimentação saudável, porque é um trabalho que se inicia em casa, que tem que ser feito, tanto com os pais, os responsáveis, mas a escola também tem que dar essa continuidade. Então, é de suma importância a gente trabalhar a alimentação saudável, os alimentos, para que as crianças já cresçam, desenvolvendo esses hábitos saudáveis. A professora ainda destaca que o assunto sobre alimentação saudável deve começar nas unidades escolares. A gente já trabalha no dia a dia, tudo que eles comem na hora da merenda, a gente já vai trabalhando a importância de ingerir o que é saudável. E eles, como aprendem por repetição, na medida que a gente vai trabalhando isso, eles já vão fixando na memória a importância dos alimentos saudáveis, de tudo que é natural para o desenvolvimento deles. Aí, né? Viva a criançada! E aí, né?